Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa E não passou, contou, contou 99 ovelinhas contou E viu que uma faltou, faltou E viu que uma ovelinha faltou E saiu a procurar Aonde está minha ovelinha? Onde está? E saiu a procurar E saiu a procurar Aonde está minha ovelinha? Onde está? E saiu a procurar Deixa a mão, ovelinha Deixa a mão, ovelinha Deixa a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelinha Bate o pé, ovelinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou Chamou E a sua ovelinha encontrou E o que se entendeu E o que se entendeu E a sua ovelinha Pode ser sem Pode ser uma Para o pastor Doutor, doutor, ovelinha Tem valor Mexe a mão, ovelinha Mexe a mão, ovelinha Mexe a mão, ovelinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelinha Bate o pé, ovelinha Bate o pé, ovelinha Mexe a mão, ovelinha